Trabalhar em home office virou uma necessidade durante a pandemia e muitas empresas querem continuar com o modelo. Mas você sabe preparar um currículo para conseguir uma vaga nessa modalidade? O Alex Atanásio conta pra você. Não resta dúvida de que a pandemia trouxe mudanças nos escritórios, nas rotinas, nos espaços de trabalho e até nos profissionais. Neste cenário surgiram oportunidades para trabalhar em casa, mas este psicólogo alerta para o cuidado na hora de montar um bom currículo para essas vagas de home office. Primeiro é comprovar a habilidade com tecnologias de informação. A partir do momento que você não está lá presencialmente com seus colegas de trabalho, com sua chefia, ou seja, dependendo da função, com seu cliente, você precisa de novos mecanismos que otimizem essa interação social. Uma vez que você não está presencialmente ali, em loco. Então, nós temos diversos aplicativos que podem aprimorar essa relação aí, essa interação entre as pessoas de forma remota. Ele alerta ainda para evitar erros muito comuns na hora de preparar o currículo, como colocar informações desnecessárias. Coloca muita informação, às vezes, que não é necessária para aquela vaga, para aquela função que ela está concorrendo. Então, é muito importante que a pessoa seja objetiva e clara, ok? Informação, seja nas experiências profissionais. Trabalhar em casa pode ser bastante rentável, bem diferente do escritório, mas esta rentabilidade será medida através do indicativo de produtividade da pessoa. Você tem que ser uma pessoa que tem que tomar muito mais cuidado com relação ao foco e à disciplina que você tem que ter na entrega. E uma vez que o home office, ele é medido pela sua produtividade, pela sua entrega.